Bom dia, meu nome é Seripe, eu gostaria de convidar vocês a subscrever esse canal, dar um like, compartilhar esse vídeo, nós estamos no meu canal, Tourists in Brazil. Apoie o vídeo com donações, clique no link na descrição, se você vai comprar na internet, clique no link Amazon, Shopee e Hotmart. Hoje nós estamos aqui, vamos nadar no oceano, em um treinamento diariamente, para conquistar um campeonato, um teste que pode ser feito, vamos fazer um campeonato, e hoje nós estamos com a navia brasileira, aqui, está longe, mas é uma navia, um vessel das marinas no Brasil, não sei por que eles estão aqui, eles estão praticando, ou fazendo seus testes, né, oficial testes, e a lot of surf, né, surf, but the water is freezing, So I'm going to swim, swim fast. Going to dive, né, and swim. Agora eu vou em fudido. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.